Nestas quatro primeiras jornadas, a equipa de António Folha conta com três vitórias e um empate. Dez pontos que não são suficientes para assumir, para já, a liderança da primeira fase. O segundo lugar não agrada aos Dragões e, por isso, querem alcançar rapidamente o líder Rio Ave. Não foi um bom início, ainda temos muitas coisas para melhorar. Um bom início era os quatro jogos, quatro vitórias. Temos agora um jogo este fim de semana contra o Braga. Mais um jogo para demonstrarmos a nossa qualidade. Estamos a crescer todos os dias nos treinos. Aplicamos o que fazemos nos treinos e nos jogos e estamos no meu caminho. O Braga é agora o adversário que se segue e, se por um lado os Dragões não descansam até assumir a liderança, o Braga está com muita fome de vitórias. Os bracarenses ainda não conseguiram vencer esta época e David acredita que vão estar muito motivados para este jogo. O Braga sempre teve boas equipas na formação. Sempre foi um clube difícil, um clube difícil de frontar. É uma boa equipa. Podem ter começado muito bem agora o campeonato, mas certamente vai vir contra o Porto. Sabem o nosso valor e vão querer demonstrar a sua qualidade, tal como nós vamos demonstrar a nossa. Nestes primeiros jogos, David tem sido dono do lado esquerdo da defesa e sabe que a nível pessoal este pode ser um ano decisivo. Eu fiz os quatro jogos do campeonato. Acredito que ainda tenho muito mais para melhorar. Posso melhorar muito mais e é o que vou fazer, é o que tento fazer todos os dias nos treinos. É uma época muito importante. O último ano de júnior é a época mais importante da formação, da nossa formação, da formação de qualquer jogador. É uma época que eu tenho de mostrar o meu valor, sempre para ajudar a equipa, sempre no máximo. E vamos ver o que é que o futuro reserve. Para já o futuro do Sub-19 do Futebol Clube do Porto é defrontar o Braga este sábado, às 11 horas da manhã, no Centro de Treinos do Olival. Jogo que vai contar com transmissão em direto no Porto Canal.